E aí pessoal, vou fazer um videozinho aqui da roçadeira Black & Decker Então, queria que vocês olhassem aqui o tamanho do gramado que eu vou cortar Que eu comecei a cortar na verdade, enorme né? Olha o tamanho, enorme o gramado Comecei a cortar aqui, normal, na voltagem correta Só que a máquina já está derretendo Olha aqui ó, ela tem um encaixe aqui ó, minha gente Tá vendo ó, derreteu, é novinha Foi comprado na Leroy Merlin Pago 100 reais né, ó Derreteu aqui ó, o encaixe Porque ela é encaixada né Ou seja, não aguenta nada né O equipamento descartável, chinês Fabricado na China Tá aí ó, o lucro das empresas né A falência da indústria nacional Porque todo mundo traz tudo da China hoje O governo também não incentiva né A produção, o cara fabricava Aqui no Brasil não fabrica mais, olha aí ó Derretendo ó Uma roçadeira Black & Decker De 1200 watts 500 watts E tá aqui ó Tá aqui ó Novinha E já não funciona Já quebrou aqui ó Já Tá vendo ó Ó Um lixo Isso aqui pra mim é lixo Agora a gente vai ver Foi comprado essa semana Vamos ver se a gente vai conseguir trocar lá na Leroy Se não conseguir, eu vou jogar no lixo Fazer o que? Aí que tá ó Oferece Produto lixo Pra vender ó Ó Produto lixo Não consegue cortar um gramadinho desse aqui ó Você aqui Consumidor aí ó Compra aí ó Roçadeira Black & Decker Não presta, não vale nada Tá explicado aí ó Ó Ó Pronto Vamos ver se a gente consegue trocar Isso daí é pra avisar Quem precisa comprar a roçadeira da Black & Decker É um lixo Não vale nada Pronto aqui ó A roçadeira Legal né Ó Ela tem encaixa que derrete Derreteu Acredito que não é só comigo que deve ter dado esse problema Porque Isso aqui é um lixo mesmo né Olha Pra cortar um pedacinho de grama De nada E um pedacinho Putz que dá metade Isso aqui lá na frente Da casa Isso daí ó Roçadeira Cortou isso aqui de grama Olha A roçadeira Eu comecei cortando esse pedaço enorme de grama aqui ó Com a roçadeira ó Tá vendo Um pedacinho de grama Que eu comecei a cortar Na verdade isso nem é grama né É um mato Que tava aí Comecei a cortar E aí cortei aqui na frente ó Esse pedacinho Só Cortei só isso de grama Comecei a cortar lá atrás E já derreteu a máquina Ou seja Máquina não presta Lixo Bom Acabei trocando lá no Leroy Aquele lixo lá da Black & Decker Comprei um da Tecna Que é mais forte daí Ele é 800 watts Né Dizem Que ele é fabricado no Brasil A Tecna A Tecna é da Nord É uma empresa que importa muita coisa da China Eu acho que eles trazem e montam no Brasil Mas a qualidade nem se compara O corpo dele é todo Com esse metal aqui né Então ele não Não tem perigo Se encaixar bem mais forte O gatilho dele é bem mais leve Quer ver ó Ó Segundo O vendedor Diz que aquele modelo lá Que eu comprei Que era um lixo Diz que aquele é só pra parar cantinhos Pô Mas pra parar cantinhos Então por que eles não avisam a gente? Que é pra cortar isso aqui de grama Aqui um Cubículo desse Então Fiquei satisfeito com esse aqui agora Se tiver algum problema Eu vou postar um vídeo pra vocês aí Mas comparando Compre um pouco mais caro Que vale a pena gente Porque aquele lá é muito ruim Aquilo lá não deve nem ter sido vendido Aquilo lá Eles vendem por 89 reais Na China eles devem pagar 20 reais Cada um daquele Então fica a dica Aí vamos priorizar né Vamos Prestigiar a indústria nacional aí Aprendi Os próximos eu vou procurar os fabricados no Brasil Que pelo menos são melhores Aprendi 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 Obrigado.